Meu Mararimpe, meu relicário Eu vim aqui rever meu pé de serra Beijar a minha perna, pois beijar seu sem perdão Eu vim aqui rever meu pé de serra Beijar a minha perna, pois beijar seu centenário Sejam bem-vindos que hoje anuário O centenário do Mararimpe festejar E a nossa festa não vai ser de bandeira Já que hoje a bandeira que os homens mandam dar E a nossa festa não vai ser de bandeira Já que hoje a bandeira que os homens mandam dar Quero louvar os grandes deste lugar O Espírito Santo na Bárbara de Alencar E o Guarão que não sai da lembrança Que mandou buscar na França São João e Baltazar E o Guarão que não sai da lembrança Que mandou buscar na França São João e Baltazar Cadê seu ar? Cadê seu ar? Cadê Maria, neném? Dona, dona, anota, santa lá em Bahia Cadê seu ser, senha, hímica dos canais Pra cantar com o Janduá O São João com alegria Da dezessete A linda dos canais Vai dar conta no ar O São João com alegria Eu agradeço a vocês Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço